Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no segundo dia da nossa novena, em honra à Nossa Senhora do Carmo. Eu convido você a participar conosco, a rezar conosco desta novena. E não só você, compartilhe este vídeo, chame outras pessoas, seus familiares, amigos, para que possam também receber esta graça, as bênçãos de Nossa Senhora. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Virgem a quem venera o orbe inteiro, do sagrado Carmelo, Mãe de Amor. Dos filhos teus recebe, culto e louvor. E neste segundo dia da novena, nós vamos meditar Nossa Senhora do Carmo, irmã dos Carmelitas. Então, desde os tempos apostólicos, os Carmelitas, eles recebem este título de irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, por conta da sua familiaridade, da sua intimidade com Nossa Senhora, e por causa do zelo com que eles propagavam essa devoção, com o ardor que eles propagavam a devoção à Nossa Senhora. E esse título eles levaram tranquilamente, pacificamente, apesar de todas as tribulações que a Ordem sofreu, as perseguições ao longo da história, até o século XIII. Mas, em 1270, tentaram que esse título fosse tirado deles. Então, aconteceu um fato prodigioso, que foi depois confirmado por vários papas na história da igreja, que, durante uma procissão pública, a imagem de Nossa Senhora apontou por três vezes para os Carmelitas, e Nossa Senhora disse, através da imagem, estes são os meus irmãos. Quem a um deles vir, verá a um dos meus irmãos. E a igreja confirmou, então, essas palavras, concedendo indulgência plenária para quem der esse título, à Ordem do Carmelo ou a um dos seus membros. Então, nós vemos com que carinho que Nossa Senhora, com quanto amor, Nossa Senhora abraça os Carmelitas como os seus irmãos. Numa família, os irmãos mais novos costumam seguir o exemplo dos mais velhos, costumam imitá-los, costumam tê-los como ídolos. Que nós possamos também fazer assim. Quantos santos antes de nós, quantos Carmelitas, quantas monjas, quantos mártires, quantos confessores, que antes de nós procuraram viver verdadeiramente como irmãos de Nossa Senhora, seguindo os seus passos, as suas virtudes, nós possamos também ser esses irmãos mais novos, que buscam seguir os passos dos nossos irmãos mais velhos, os santos Carmelitas. Não tenhamos medo das dificuldades. Às vezes, a gente olha para a vida dos santos e temos medo daquilo que eles fizeram, achando que eram grandes coisas, e não foram pessoas como nós. Então, que essas dificuldades não possam tirar de nós essa coragem de seguirmos a trilha da santidade também. Agradeçamos a Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, essa graça, esse privilégio que ela nos dá de sermos seus filhos. Peçamos a ajuda da sua graça, ao seu auxílio, para que possamos também nós seguirmos a trilha da santidade, que ela seja o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso auxílio, o nosso modelo, para que possamos ser também como os nossos irmãos mais velhos, buscarmos a perfeição, buscarmos a prática das virtudes, enfim, buscarmos o caminho da santidade. Rezemos juntos. Altíssimo Deus e Senhor, o único objeto de todo o nosso amor, de todos os nossos desejos e aspirações, aceitai esta novena em que celebramos os louvores e particularíssimos favores da Virgem do Carmo, vossa e nossa Mãe, para com nossa santa ordem. Fazem-nos conhecer mais intimamente e amar mais ternamente cada dia essa incomparável Rainha do Carmelo, e levai-nos por seu patrocínio a contemplar-vos no céu em sua santa companhia. Ladainha de Nossa Senhora do Carmo Deus e Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Maria do Monte Carmelo, rogai por nós. Santa Maria do Escapulário, rogai por nós. Santa Maria do Sábado, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Mãe e Senhora do Carmelo, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe Dulcíssima, rogai por nós. Mãe da Humildade, rogai por nós. Mãe da Caridade, rogai por nós. Mãe que escuta os filhos, rogai por nós. Mãe propícia com os filhos, rogai por nós. Mãe que consola no exílio, Rogai por nós Mãe que protege na hora da morte Rogai por nós Mãe sempre virgem Rogai por nós Virgem mansa Rogai por nós Virgem puríssima Rogai por nós Virgem imaculada Rogai por nós Virgem intemerata Rogai por nós Virgem na escuta da palavra Rogai por nós Virgem singular Rogai por nós Padroeira clemente Rogai por nós Padroeira dulcíssima Rogai por nós Padroeira poderosa Rogai por nós Irmã amável Rogai por nós Irmã compassiva Rogai por nós Irmã misericordiosa Rogai por nós Mestra de sabedoria Rogai por nós Mestra paciente Rogai por nós Mestra dos espirituais Rogai por nós Mestra de vida interior Rogai por nós Modelo dos carmelitas Rogai por nós Modelo dos contemplativos Rogai por nós Modelo dos orantes Rogai por nós Modelo da vida interior Rogai por nós Modelo de vida de oração Rogai por nós Nuvem que se levanta do mar Rogai por nós Terra de Deus Rogai por nós Fértil jardim do carmelo Rogai por nós Tronco de gesé que floresce Rogai por nós Flor do carmelo Rogai por nós Rosa fragrante Rogai por nós Lírio crescido entre os espinhos Rogai por nós Vinha florida Rogai por nós Perfume do carmelo Rogai por nós Vale irrigado de pureza Rogai por nós Esplendor do céu Rogai por nós Estrela do mar Rogai por nós Luz na noite do espírito Rogai por nós Mística escala do monte carmelo Rogai por nós Mística estrela do monte carmelo Rogai por nós Plena da graça divina Rogai por nós Esposa eleita de Deus Rogai por nós Amiga do Pai Celeste Rogai por nós Morada do Verbo Rogai por nós Tabernáculo do Espírito Santo Rogai por nós Discípula do Senhor Rogai por nós Via reta que conduz ao céu Rogai por nós Chave e porta do paraíso Rogai por nós Guia segura ao monte que é Cristo Rogai por nós Guia seguro à perfeição Rogai por nós Forte armadura contra o mal Rogai por nós Elmo de esperança Rogai por nós Coraça de justiça Rogai por nós Escudo contra os dardos do inimigo Rogai por nós Baloarte inexpugnável Rogai por nós Nossa advogada Rogai por nós Remissão do pecado Rogai por nós Rogai por nós Senhora do Apocalipse Rogai por nós Rainha do Silêncio Rogai por nós Rainha dos Carmelitas Rogai por nós Rainha dos Profetas Rogai por nós Rainha dos Místicos Rogai por nós Rainha e decoro do Carmelo Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Santa Mãe e decoro do Carmelo Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Ó Deus Que honrastes A Ordem do Carmelo Com o título glorioso Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe do teu Filho Concede a nós Que celebramos a memória De poder gozar Seguros da sua ajuda A subida do monte Que é Cristo Senhor Ele é Deus e vive Reina contigo Na unidade do Espírito Santo Pelos séculos dos séculos Amém